Olá galera, beleza? Hoje estamos aqui em casa, a Maclê está lá na sala junto com o Pedro para o filme fazer no Tik Tok E vamos lá pegar eles no Fraga galera, vou lá pegar eles no Fraga, para saber o que eles estão aprontando lá Está ouvindo? Aí galera, mamãe e Clê gravando Tik Tok, olha aí, ela fica vendo se está tudo certo, o Pietro é o ajudante dela, olha aí Esse Tik Tok de engraçado aí Ficou bom Clê? Eu acho que o outro tinha ficado melhor Será? Eu acho que sim Vixe, vixe, vixe Calma lá, agora eu tenho que esperar Vamos lá, Pedro, um, dois, três e já? Se eu fico chateada quando alguém não gosta de mim, claro que não, pô, e eu brilho a ter com você Essa jeita linda Olha, está balançando, Pedro Espera, espera, está balançando Você não pode encostar aqui na cadeira, ó A cadeira balança Um, dois, três Pode ir? Já Se eu fico chateada quando alguém gosta de mim, claro que não, pô E eu brilho a ter com você Agora deve ter desde o certo, o tia não chacoalhou Agora deu certo Ficou bom agora? Agora ficou bom Agora, papai, deu? Eu acho que sim, vamos ver Ficou bom Ficou bom? Vamos ver, vamos ver Aí, galera, se quiser ver esse TikTok aí, ó Entra lá no TikTok da Cleide É Cleide Deco, né? Arroba Cleide Deco TikTok Arroba Cleide Deco, galera Entra lá e assiste os TikTok da Cleide Se eu fico chateada quando alguém gosta de mim, claro que não Calma E se arruma, meu Deus do céu E se ajeita pra fazer um TikTok Olha aí, ó Um, dois, três e vai Tudo é questão de equilíbrio Fiz que me engana E eu fiz que acredito Tudo é questão de equilíbrio Fiz que me engana E eu fiz que acredito Não, eu tenho que falar Não, eu tenho que falar acredito Errou na conversa? Acredito É acredito? Eu tô falando acredito Vamos lá, de novo, Pedro Eu tenho que lembrar desse acredito Ah, o Pietro é o operador de TikTok lá É ele que seleciona as paradas lá pra gravar Tudo é questão de equilíbrio Fiz que me engana E eu fiz que acredito Não gostei, olha Tudo é questão de equilíbrio Eita, cara Ó, mas agora saiu o acredito Vai ficar bom, hein? Mamãe, você errou alguma coisa? Ó, eu vou ter que mostrar essa pro teu pai Deixa eu ver Ó o acredito como saiu É questão de equilíbrio Fiz que me engana E eu fingo que acredito De novo, deixa eu ver, deixa eu ver Tudo é questão de equilíbrio Tu finge que me engana E eu finge que acredito Acredito Você acha que dá pra melhorar? Eu não sei, eu só não gostei do final Do que que você não gostou? O final, que daí fica tocando a música E aí eu fico sem, tipo Sem saber o que fazer Tudo é questão de equilíbrio O que que você achou? Tá ótimo Tá ótimo desse jeito Eu acho que tá ótimo Eu acho que ficou bom Tudo é questão de equilíbrio Eu finge que me engana E eu finge que acredito Vai postar esse ou não vai? Tô pensando ainda Eu finge que me engana E eu finge que acredito Esqueci de mudar Só tava em 15 segundos Vamos mudar pro 60 Então galera Esse vídeo aqui só foi pra mostrar Que a Cleide A mamãe Cleide Tem TikTok lá Se vocês quiserem passar lá É só Entra lá É Arroba Cleide Deco Arroba Cleide Deco É Arroba Cleide Deco TikTok, tá? Entra lá E vê os vídeos dela lá Que ficou super top A gente não tem ainda No canal do Pietro A gente não tem TikTok A gente não fez ainda Um TikTok Mas quando a gente fizer A gente vai postar pra vocês Vai mostrar pra vocês aí Beleza? Tchau 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 Tchau, tchau.